Acesse de volta recebendo o VENUS VOLT Lembrando que amanhã tem sessões MTV Dá pra ir lá no portal MTV no site dos sessões Pra ver o horário tudo certinho Isso aí, Trindy, todo mundo quer saber o que tá escrito aqui no seu pescoço Deixa a gente ver, dá um close aí, vai Singa Song, muito bem, faz tempo que você tem essa tatu? Ah, ela não é tão antiga quanto as outras Tenho várias tatuagens, mas eu fiz pensando no lance de ser vocalista mesmo Queria que ficasse pra sempre Quando eu não consegui mais cantar, tipo, é bem velhinha, bem velhinha A garganta ainda vai tá... Pra fazer foi difícil, não foi? Não, todo mundo pergunta, pessoal comprando coisa Pô, mas não doeu o atendente, né? Mas foi bem tranquilo, assim, tem outras tatuagens que dói mais Bom, deixa pra lá então E me diz uma coisa, agenda de shows de vocês, como é que tá? Tem algum show marcado? São Paulo, Campinas? Tem É, dia 12 aqui em São Paulo na Toy Lounge Dia 18 em Sorocaba Black Label Society Dia 19 no Rio de Janeiro Cine Lapa Vou fazer o debut no Rio É Primeira vez lá Quando o Rio apareça É Aí dia 26 em Campinas mesmo No Bar do Zé E dia 3 aqui de novo em São Paulo 3 de outubro já Obrigado Deixa eu registrar então a participação do pessoal aqui no Mural Silvia, Clarice Nessa, Nica de Recife E o pessoal tá me perguntando de shows Quer falar mais alguma coisa? Antes de a gente mandar o último som pra fechar o programa Venham assistir o Vênus Volts ao vivo Muito bem Ou se não puderem, não tiverem no local Acessem o MySpace do Vênus Volts Com certeza Inclusive tem vídeos de shows ao vivo Muito bem Obrigado pela presença, amigos Olha, a gente que agradece Valeu Obrigada E a gente volta amanhã Oh, 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 oh Never breaking it out Never going up there at all On a frame It's a father's At the first step Of a child On a frame It's a woman At the first step I fell and fell Oh 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 Everybody's a fissin' Paperbots made a missin' And the time they rebound They're going to wear their doubts Everybody's amazing O que é isso? 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 O que é isso?